A Cidade de Lisboa E as atividades prestaram uma merecida homenagem a este símbolo máximo do fato castiço, nascido em 1937 na Mouraria. O presidente da Autarquia e a vereadora da Cultura assistiram ao espetáculo e agradeceram a iniciativa da Associação de Coletividades de Lisboa na promoção do FAD, uma canção que é de toda a humanidade mas não deixa de ser nossa. O FAD continua de boa forma, de geração em geração. E isso é o melhor sinal da vitalidade do FAD. E por isso queria agradecer terem escolhido esta sala, o Salão Nobre dos Espaços do Conselho, que é a sala de visitas da cidade de Lisboa e de todos os lisboetas, para encerrar este conjunto de quatro festas do FAD com que quiseram festejar esta nossa canção que é hoje todos nós. Viva o FAD! Viva o FAD!